Olá pessoal, vocês da TV Social Media que nos acompanham pelas redes sociais, eu sou Priscila Macedo e hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre saúde mental, hoje que nós trazemos novamente a psicóloga Maria das Vitórias, uma participação especial e hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre um tema muito bacana também que é dependência emocional e você, você sabe o que é dependência emocional? Você se reconhece uma pessoa dependente emocionalmente de outra pessoa ou você sente que outra pessoa é dependente de você emocionalmente? Vamos descobrir isso hoje nesse bate-papo que vai ser bem legal hoje à noite aqui com a psicóloga Maria das Vitórias. Boa noite Maria das Vitórias, psicóloga, seja muito bem-vinda. Boa noite Priscila, boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV Social Media, é um prazer estar aqui novamente com vocês falando de um assunto, falando de saúde mental e falando de um assunto tão presente na clínica. A gente estava até conversando antes como esse assunto, ele não chega dessa forma, né? Ah, Vitória, eu sou dependente emocional de alguém, não. Esse assunto, ele chega quando as pessoas rompem uma relação, né? Quando as pessoas estão distantes de alguém, de alguém querido, por exemplo, um pai, uma mãe, também você pode ter uma relação de dependência desses pais e é por isso que eles chegam até a gente. Mas a dependência emocional é algo pra gente ver e refletir e perceber se realmente eu tenho, né? Ou se alguém depende de mim. Ela traz comportamentos que eu preciso do outro pra eu poder ser feliz, pra eu poder me desenvolver, eu estou feliz, pra mim o mundo só existe se por acaso você, Priscila, estiver perto de mim, né? Então assim, todo comportamento ele é voltado para o outro. Eu costumo dizer que você vive para o outro, né? Então assim, você esquece de você mesmo e você começa a viver para o outro. Então a gente já tem basicamente uma definição do que é dependência emocional com essa introdução de Maria das Vitórias. Então quais são os sinais mais comuns que a gente vê com uma pessoa que é dependente emocionalmente? Numa relação, normalmente, é claro que a dependência, ela fala de uma relação, né? Como eu falei. Numa relação, as pessoas vão ter, elas vão se sentir, os principais comportamentos é o outro começa a ferir a sua dignidade, né? Começa a ter comportamentos de... começa a trazer para você comportamentos que vai lhe diminuir, né? Enquanto pessoa, enquanto ser humano, então muitas vezes você não sabe ah, porque você é isso, você... é inferioridade, né? Ele vai tratar a pessoa de forma inferior a ele. Então existe, existe alguém que é mais, que se sente mais poderoso, muitas vezes é uma relação do homem, né? Mas acontece também da mulher ter e aí ele se sente mais poderoso e você é sempre inferior, inferior e você aceitando, há uma aceitação, não vou dizer aceitação, mas uma permissão, é uma permissão sua, né? E é interessante, Priscila, porque esse comportamento, segundo os autores falam, que ele acontece por quê? Porque o primeiro comportamento que você entrega a essa pessoa é o que vai ficar. Então, normalmente, quando você se relaciona com alguém, a pessoa não vai lhe ferir, a pessoa não vai lhe diminuir, nem te humilhar ali naquele primeiro momento. Existe um agrado, um amor, um carinho, um aconchego, então assim, é tudo o que aquela pessoa quer. É como se a gente ensinasse para o outro como é que o outro tem que nos tratar, nesse sentido, basicamente. Uhum. É, assim, o outro vai chegar para você e ele vai entregar isso, no primeiro momento. E você vai ficar com isso. Só que depois ele vai trazer as outras coisas, que é a humilhação, é a inferioridade, é te diminuir, é te menosprezar. Ele vai trazer tudo isso depois. Só que na sua mente conta. Mas ele é um homem, ele é bom. Eu sei que ele é bom. Ele é bom porque no primeiro momento ele lhe entregou amor. Ele lhe entregou o aconchego, a cumplicidade que você queria. Então fica para a mente isso. E você se apega nisso. Por isso que é difícil sair de uma relação com dependência emocional. Porque você se apega no primeiro momento com aquilo que a pessoa lhe dá. Então todo o outro, todo o resto, ele é pequenininho. Ele é pequenininho. E quando a gente vê, assim, um relacionamento de a pessoa que humilha o outro, que vai sempre querendo diminuir o outro, isso é muito ínfimo, né? É muito discreto. São comportamentos discretos que a pessoa que tem a dependência emocional, ela não vai perceber assim de cara esse tipo de comportamento, né? De manipulação, de inferioridade. Isso. A pessoa não vai perceber de cara porque o outro vai devagarzinho. Os comportamentos, eles vão aumentando conforme a relação for prosseguindo, né? Então, assim, não começa assim. O começo é como diz, o começo de uma relação tudo é flores. Tem uma pergunta aqui da Aparecida. Quais sintomas da dependência emocional? Os principais sintomas é você se sentir, às vezes, quando a outra pessoa vai te humilhar, você vai se sentir pequena, você vai se sentir uma pessoa que não é capaz, que você não é merecedora, né? Então, entra as crenças, por exemplo, que a gente chama na psicologia. Ai, porque eu sou isso mesmo. Você começa a internalizar que você é aquilo que o outro tá falando. Ah, então é culpa minha, né? Ah, então eu não sou essa pessoa tão inteligente que ele queria que eu fosse, né? Ah, é porque... Então, a pessoa começa a internalizar aquilo que o outro passa pra ela. Ela começa a dizer, eu sou. Então, eu sou. Então, a gente percebe também que a dependência emocional afeta, com certeza, diretamente, a vida emocional e social de uma pessoa. Então, como é que a gente percebe isso? Essa dependência emocional quando afeta a pessoa? Quando você vai, você vai perdendo o seu valor, né? Então, no seu trabalho, você não se sente mais valorizada. Nada que as pessoas falam, você não sente aquele valor. É tão interessante você falar sobre isso, porque quando a gente fala de valor, é como se o ciclo, ele acaba se repetindo. Então, acontece em casa esse tipo de agressão, porque é um tipo de agressão. E você, no trabalho, você tá tão rebaixada, né? Emocionalmente, que você não dá o seu melhor. Você vai dar o mínimo. Então, os outros vão começar a trazer também valores pequenos pra você. E você vai sentir essa mesma energia. Então, é como se se confirmasse aquilo que o outro disse. Ah, então ele disse, eu me percebo que eu sou. No meu trabalho, também recebo essa afirmação. Os meus amigos também me veem assim. Então, há uma confirmação interna, entendeu? A pessoa, ela vai começando a se ver e todo o ciclo também te leva a isso. Interessante, porque a pessoa vai observando isso, vai internalizando com verdade, mas aquela crença, aquilo que vai imaginando pode não ser a verdade. Pode não ser a verdade. Mas, pela dependência emocional e que vai internalizando, vai trazendo isso também pro externo, nos ambientes sociais que participa, que frequenta. E aí a gente vai percebendo isso, como afeta realmente a vida social da pessoa. E quando uma pessoa quer sair, já percebeu que tem essa dependência emocional e quer sair dessa dependência emocional, quais os desafios que essa pessoa vai enfrentar? Vai enfrentar grandes desafios. É muito difícil pra uma pessoa dependente emocionalmente sair de uma relação. É tanto que muitas vezes o que acontece, acontece da outra pessoa deixar você, por exemplo. E aí quando você deixa, quando você é deixada, você se sente mais humilhada ainda, porque você continua nesse segundo lugar. Então, assim, as pessoas chegam pra gente em farrapos. Ela tá em farrapos emocionalmente. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe os seus valores, todos os seus valores, as suas crenças, no que ela acreditava, aquilo foi por terra. Então, assim, ela construiu outra personalidade, né? Como eu tava dizendo, eu sou essa pessoa inferior, então ela desacredita dela mesma. Então é todo um resgate, uma construção da sua identidade. Que todos nós temos, né? Então nós temos os nossos valores, que são raízes profundas, que vêm de muito longe, né? Então a gente é construção, é se construir novamente. Então na terapia a gente faz esse processo devagarzinho, não é um processo rápido, não é que você vai chegar aqui e eu vou dizer pra você todos os seus valores, tudo o que você é, todas as suas capacidades e habilidades. Eu não posso, eu não conheço você. Mas na medida que a gente se aprofunda numa terapia, sim, a gente vai fazendo com que você se enxergue enquanto pessoa e enquanto ser humano no mundo. Qual a diferença de uma mulher com dependência emocional para um homem com dependência emocional? Não existe diferença. É basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, a gente vê muito do homem, porque a gente tava até conversando antes aqui, que o homem tem essa cultura, né? Por exemplo, dele se sentir mais superior. E a mulher tá sempre nesse lugar de inferior. Mas tem homens que passaram por infâncias tão cruéis que ele se sente inferior, diminuído, com baixa autoestima. Então, assim, os sintomas é o mesmo. Mas, assim, tipo, a mulher quando ela tá deprimida, ela chama suas mágoas, né? E o homem, ele acaba partindo pra violência, quando ele vê que vai perder aquela dependência emocional. Isso acontece com vários homens? Eu quero aqui falar sobre isso, sobre, tipo, as mulheres choram as suas mágoas e os homens partem pra violência. Há essa diferença? Sim, quando ele se sente deixado, né? Isso, o rompimento. É, porque quase nesse lugar, assim, quase que não existe. O homem, o homem já, acho que já entra em uma outra coisa que não é uma dependência. Não é uma dependência, porque, assim, o homem, ele tem essa coisa de superior. Ele não quer ser deixado, né? Ele não quer ser deixado. Então, quando a mulher deixa o homem, né? Ele vai vir com uma agressão. Ele quer, porque quer, né? Há um resgate, há um resgate sobre isso. Então, assim, não é uma dependência. É um poder. Eu vejo como um poder. Eu quero, né? Então, e eu posso. Então, eu vou ter de todas as formas. Não é uma dependência, é um poder, né? Normalmente, se fosse um homem dependente, ele ia agir como a mulher. Ele não ia chorar as pitangas. Mas o homem, ele tende a recolher. Então, ele pode deprimir uma depressão silenciosa, que é mais perigosa ainda. A mulher tá lá, se debulhando. E o homem tá sustentando com tudo que ele pode, né? Pois é. E nesse momento, quando a gente percebe que uma pessoa tá querendo buscar mesmo essa independência emocional, aí vem também a rede de apoio. A gente precisa dos amigos, a gente precisa da família. E como é que essa rede de apoio de amigos e de família podem ajudar a uma pessoa que está com dependência emocional e que está querendo romper com essa dependência emocional? Eu acho que a família e os amigos podem ajudar, assim, mostrando. Primeiro, acolhendo, né? Eu acredito, a gente da psicologia, eu acho que todo mundo já me ouviu falar de acolhimento. Primeiro, a gente precisa ser acolhido, né? Não chutar cachorro molhado quando a gente diz assim, eu disse a você, né? Era isso mesmo, a gente já esperava, todo mundo já sabia. Isso é chutar cachorro molhado, né? Eu não preciso dessa pancada. Então, a gente ia acolher, que bom, né? Que bom que você está aqui, a gente está pertinho de você, a gente vai cuidar de você. Então, isso é acolher. Isso é acolher. Isso é sensibilizar com a dor, né? Então, primeiro o acolhimento, depois mostrar pra essa pessoa que ela pode sim se tratar, como, por exemplo, a terapia. O que é que é possível pra ela, né? O que é que é possível? Ah, uma terapia vai resolver, ah, Vitória, eu não posso fazer terapia, mas eu posso tirar essa pessoa, ah, vamos comigo, né? Sair com essa pessoa, vamos fazer uma atividade física, vamos pra algum lugar que você se sinta bem, mostrar o mundo pra essa pessoa. Então, existem outras formas da gente resgatar essa autoestima, né? E apoiar o outro. Não é só com terapia. Tem aquelas pessoas que eu entendo que realmente não vai chegar pra terapia. Mas quando a gente tem apoio e acolhimento, a gente consegue. Muito bom. Mas a gente também percebe a importância da terapia também, nesse sentido de ter uma abordagem, ter as estratégias de superação nesse momento difícil também, né? Então, a gente também falou no bate-papo anterior sobre autoestima. Então, qual é a importância da autoestima nesse momento da dependência emocional, nesse rompimento, de repente, de um relacionamento? Uma pessoa que tem autoestima mesmo, ela vai perceber que é dependente emocionalmente? Ela demora a perceber mais do que outra pessoa? Como é que é o papel da autoestima nesse sentido? Uma pessoa que tem autoestima, ela vai perceber muito rápido que ela tá num relacionamento abusivo, né? Então, assim, a pessoa com uma autoestima elevada, ela tem o amor próprio. Então, primeiro eu me amo, né? Então, assim, quando o outro começa com comportamentos que lhe diminuem, você ama mais o outro ou você ama mais a você? Então, a pessoa com autoestima vai dizer assim, eu me amo e eu não aceito. Ou então, eu me amo e eu não mereço, né? Então, quando a gente se ama, a gente faz essa analogia. Eu não mereço. Então, se eu não mereço, eu saio com muito, muito mais rápido, né? Então, uma pessoa com autoestima não precisa ser elevada, basta ter autoestima. Ela vai olhar pra você de uma forma diferente. E provavelmente ela não vai entrar num relacionamento abusivo. Verdade. Porque é aquilo que a gente tem, que joga pro mundo, o mundo traz de volta pra gente, né? Então, se eu tenho autoestima, se eu tenho amor próprio e jogo isso pro mundo, o mundo vai me trazer amor próprio também e relacionamento saudável. Isso. Muito bom. Então, uma pessoa com dependência emocional, como é que pode afetar em relacionamentos românticos? E como é que ela também pode evitar relacionamentos que tenham dependência emocional? Uma pessoa com dependência emocional, como é que pode afetar em relacionamentos românticos a dependência emocional dela? Vai afetar em relacionamentos românticos de homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem. Como é que isso pode afetar a pessoa que tem dependência emocional? Vai afetar porque, assim, ela vai se relacionar, ela quer, né? Ela quer muito do outro. Então, ela não tá olhando pra ela, ela tá olhando pro outro, ela espera que o outro faça por ela. O que a gente vê também nas relações, quando você fala assim, as pessoas que têm dependência, elas vão de relacionamento a relacionamento, seguindo o mesmo ciclo, né? E elas esperam muito do outro. Então, Vitória, eu faço de tudo, eu sou a melhor pessoa, eu sou a melhor mulher do mundo, assim, eu me dedico. Há uma dedicação pra outro, só que ela não recebe. Parece até um padrão de comportamento, né? De pessoas que têm dependência emocional. Parece que existe até um padrão que a gente visualiza como uniforme entre as pessoas mesmo, de estar nesse ciclo de relacionamento, acaba um, já vai com outro relacionamento e continua nesse ciclo mesmo. Porque a dependência, ela é tanta que ela precisa, ela acha que ela precisa de alguém. O mundo dela sozinho é vazio, né? Então, ela se sente perdida, ela não sabe como se comportar, ou ela ou ele, né? Então, assim, ela tem que entrar em outro relacionamento, né? Por isso que a rapidez e sempre a repetição do ciclo. Mas tem pessoas que se cansam, né? E quando as pessoas se cansam, muitas vezes vem parar na clínica. Eu estou cansada, eu não quero mais. O que é isso? Isso é dependência emocional. Pronto, então, como é que a gente pode evitar a dependência emocional nas nossas relações mesmo? Relação afetiva, relacionamento com amigos, com familiares, porque tem a dependência emocional como um todo, né? Como é que a gente pode evitar a dependência emocional? Eu acredito, Priscila, que a gente pode evitar quando a gente se cuida, né? Quando a gente se prioriza, quando a gente sabe os nossos valores, quando a gente sabe e se dá o respeito. Então, assim, a gente evita quando a gente se conhece. É por isso que na psicologia a gente fala tanto de autoconhecimento. A terapia, ela proporciona para o ser humano autoconhecimento. Nem sempre você está atenta ao que é seu, né? Então, assim, quando você se conhece, quando você sabe realmente quem é essa pessoa, você não entra num relacionamento abusivo. Vitória, um filho também pode ter dependência emocional com os pais, tipo medo de sair de casa, de encarar a vida? Pode. Pode sim, né? E na psicologia a gente chama relação simbiótica. Ou os pais com o filho, ou o filho com a mãe ou o pai, né? Então, ele não tem uma relação de segurança, ele não se sente seguro. A dependência emocional, ela fala disso, eu preciso de alguém para eu me sentir seguro. Muitas vezes você dá mais do que aquela outra pessoa. A outra pessoa não está fazendo nada, mas você está só seguro, só com a presença do outro. E muitas vezes o que o filho quer é a presença de um pai, é a presença de uma mãe ali pertinho. Então, assim, para ele a segurança é isso. Isso é vínculo seguro. Então, enquanto ele não tem, ele está agarradinho lá com esses pais e não solta. Ou os pais também segurando o filho, né? Ah, eu tenho medo do meu filho sair, ele, né? Os pais agarram os filhos. E isso traz sofrimento. Verdade. Então, a gente estava vendo, assim, já a diferença na fala de Vitória. Então, qual é a diferença entre... A diferença é dois extremos, né, Priscila? Porque a dependência a gente viu como ela é, como ela provoca, como ela mina o nosso emocional. E um relacionamento saudável, ele é leve, né? O amor, ele é leve. É você compartilhar com o outro os seus momentos da vida. É você ter um apoio que não lhe sufoca, que não lhe prende, né? Então, isso é leveza. Eu não preciso do outro. Eu preciso que o outro me apoie, que o outro esteja perto, que há uma conversa, um diálogo. Então, isso é amor. Isso é leveza, né? Então, quando você tem um amor leve, saudável, ele vai ser leve. A sua vida vai fluir sem impedimentos, né? Muitas vezes a gente vê na relação, as pessoas te impedem de ir pra algum lugar sem impedimento, né? Sem preconceitos, sem julgamento, sem julgar a sua roupa, sem julgar a sua cor do seu cabelo. Então, assim, aceitar o outro do jeito que ele é. Porque eu escolhi o outro pra compartilhar a minha vida. Então, isso é amor. Isso é leveza. E não querer moldar o outro a partir do nosso padrão, né? Ah, eu escolhi você pra estar com você, mas eu quero que você corte, não quero que você corte o cabelo. Mas aí já é, a gente já vê sinais de impedimento, de dependência emocional. E que a gente também tem que perceber aquilo que a gente sente. Prestar atenção nos sinais. Eu tô, se eu me conheço, então vou, opa, peraí, eu tô, me impediu de cortar o cabelo como eu quero. Então, eu me sinto mal. Isso não é bom. Então, como é que a gente pode ajustar isso? Então, a gente, a partir do que a gente sente, é, o principal, acho que a principal, a forma que a gente pode visualizar uma dependência emocional e um relacionamento saudável é como a gente se sente dentro desse relacionamento, né? Então, as palavras de Vitória, né? Foi muito importante dizer, um relacionamento saudável, ele é leve. Então, é a palavra-chave pra esse momento de hoje, que a gente se sinta leve com as nossas relações. E o que precisa ajustar, a gente precisa procurar uma terapia, a gente precisa procurar nossa rede de apoio. E viver bem, né? Qualidade de vida, tudo isso. Vitória, a gente tá encerrando esse momento, esse bate-papo tão legal agora. A gente já agradece a participação dos internautas que estiveram com a gente no Instagram. E eu gostaria de que você aproveitasse esse momento também pra passar essa mensagem positiva pra os seguidores da TV Social Media e também deixar o seu contato, contato da sua clínica, dos atendimentos. Como é que as pessoas podem chegar até você pra, de repente, fazer um acompanhamento? Eu que agradeço, né, Priscila, por estar aqui e por falar um pouquinho de comportamentos, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando do comportamento humano. E assim, você falou uma coisa muito importante, que é você perceber os seus sentimentos. É ele que vai nos guiar. Então, quando você recebe de outro alguma crítica, vai gerar um sentimento em você. Como eu me senti? Você recebeu? Como eu me senti? Então, vai... Se você não se sentiu bem, esse é o primeiro sinal. Então, eu deixo como alerta. Como eu estou me sentindo nessa relação? Ele é quem vai te conduzir. Eu não estou bem. Então, procura ajuda, né? Seja qual for a ajuda, né? E a terapia é uma das ferramentas mais indicadas aí pra você sair de um relacionamento assim. Então, eu atendo aqui, na Casa Nobre. As marcações são todas comigo. Então, você pode ir no link da minha bio, que vai estar lá, o link pra você falar diretamente pelo WhatsApp. Mas quem quiser o número é o 996596440. Então, você vai falar diretamente comigo. Seja qual for a sua demanda, né? Eu... A gente vai dentro da psicologia, dentro da teoria e das técnicas, a gente vai fazer o possível, sim, pra te ajudar. Então, é isso aí, pessoal. A gente agradece a participação de todos vocês. Muito boa noite. E até o próximo bate-papo, que vai ser tão prazeroso quanto esse que foi hoje. Então, até mais, pessoal. Um abraço. E até o próximo bate-papo, que vai ser tão prazeroso quanto esse que foi hoje.